Olá, olá pessoal! Aqui quem vos fala é a Roberta e vamos dar início a mais um vlog aqui no Toca Life, não é isso? E no vlog de hoje, como eu havia prometido, irei fazer distribuição de ovos de chocolate da Páscoa, não é isso? Vamos aqui fazer a distribuição de alguns chocolates para as pessoas, para as crianças mais carentes, certo? Aqui na cidade do Toca Life tem um centro comunitário, tipo um lar, certo? Para crianças, mas elas não dormem lá não, certo? Tem um lar só para diversão mesmo e eu vou fazer essa entrega dos ovos lá para eles. A titia dele já está lá, já está todo mundo lá, só está esperando a gente chegar com os ovos. Eu vim aqui com as minhas amigas que irá também nos acompanhar nessa jornada, né? Nessa linda jornada de distribuição de ovos de chocolate. A Alice, certo? Que é a loirinha. Também tem a Carla, que é a de amarelo. E aqui também tem a Renata, minha irmã, né? Que não poderia faltar porque ela disse que ia e ela está cumprindo com o combinado de ir. Também estou levando, além dos ovos, né? Da ceixa com os ovos de chocolate. Eu estou levando também uma fantasia de coelho para eu me vestir e fazer a entrega. Então vamos lá. Pronto, meus amores. Já chegamos aqui no centro comunitário, no lar infantil aqui das crianças. Como vocês podem ver, já estão todas as crianças, já estão aqui. E a titia Ana também já está aqui. Oi, Ana, é um prazer, tá? E aqui, gente, ó, as crianças tudo sentada, tudo quietinha, brincando, gente. Pense, coisa mais fofa. Ninguém dá trabalho. Né, titia Ana? É isso mesmo, Roberta. Essas crianças são os amores e elas estão muito contentes com o fato de receberem ovos de chocolate. Até porque a família deles não tem condições, né? E você está proporcionando aí uma entrega de ovos de chocolate para eles, para a família deles. Isso é muito gratificante e é uma atitude muito linda da sua parte, né, Roberta? Obrigada, titia Ana. Vou fazer aqui as entregas esse ano e espero que eu consiga fazer entregas também todo ano, todos os anos, a partir de hoje. É assim que eu espero. Então, vamos lá. O sonzinho aqui já está ligado, eles já estão brincando, estão conversando, estão muito contentes. Mas, chega de enrolação, gente. Vamos colocar aqui as cestas com os ovos de chocolate em cima da mesa. Eu vou me vestir e vocês fiquem aí com as entregas dos ovos de páscoa. Além do recebimento dos ovos, também foi preparado alguns lanchinhos para eles comerem, né? Além de brincar, se divertir também, terem o momento do lanchinho deles. Que eu já cheguei aqui, já está todos com os lanchinhos entregues. A titia Ana já fez questão de entregar já os lanchinhos para ele. Então, só fiquei responsável mesmo com a entrega dos ovos. Então, vamos lá e chega de enrolações. E fiquem aí com as entregas dos ovos para essas crianças fofas. E fiquem aí com as entregas dos ovos. 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 Tchau, tchau. Pronto, as crianças já lancharam, estão todas satisfeitas e agora vamos dar início ao processo aqui da entrega dos ovos. Eles vão comer ovos de chocolate aqui, tá? Pra eles brincarem, mas também, como tem muitos, eu também vou dar pra eles levarem para alguns familiares. Eu não sei a quantidade ainda certa, só vou saber depois. Mas, além de comer aqui, eles também vão levar, tá? Então, vamos lá às entregas dos ovos de chocolate. Tchau, tchau. 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 eles receberem a outra remessa de ovos de chocolate. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 Todo mundo está com chocolate na mão. Todo mundo feliz. Sobrou aqui alguns ovos. Quem quis mais ovos. Eu fui dando os ovos de chocolate. E ative o sininho. E ative o sininho.